Torcedor vascaíno, você vai ter que dar adeus ao nenê, mas calma que não é por muito tempo e eu vou explicar. Oficialmente, o clube anunciou a saída do jogador que já tinha contrato até o final desse mês de abril e o liberou para defender outra equipe nessa temporada. Porém, em 2024, ele está de volta em uma outra função, uma função extra campo. Ele que fez história pelo Vasco, foi o segundo maior artilheiro do século XXI pelo gigante da colina que agradeceu a toda essa história que eles construíram juntos nas suas redes sociais e o nenê deu uma entrevista exclusiva para a gente, falando um pouco mais sobre o que ele pensa para o futuro e topou um desafio. Então bora conferir, vai!